Música Sejam todos bem vindos, eu sou o TK trazendo mais uma partida de League of Legends pra vocês E continuando aqui com a nossa série de como jogar de AD Carry Hoje eu estou aqui de Ratinho Respeita Tweet E hoje pra jogar aqui comigo, eu estou aqui com o meu amigo Tucci Tucci aí é um amigo meu de longa data aí no jogo Fazer um bom tempinho E hoje nós estamos invertendo, porque geralmente eu que sou o suporte do Tucci E hoje ele está aqui fazendo um suporte pra mim É, hoje eu vou fazer a minha boa e velha menina Leona aqui, né? Um bom suporte pra Tweet Bom, o Tucci aí foi um cara que me ensinou muito nesse jogo Então se eu jogar mal, eu vou perder Pronto Ixi Bom gente, eu não vou me atentar tanto às dicas e tal É mais uma gameplay Pra ver como que eu estou indo de AD Carry Né? Estamos conseguindo melhorar aos poucos, devagarzinho Treinando bastante Bem focado aí nessa questão de AD Carry Falando aqui da passiva dele Veneno mortal, os ataques do Tweet infectam o alvo causando dois danos verdadeiros a cada segundo por seis segundos Acumula-se até seis vezes O que? Ele fica invisível e recebe velocidade de movimento E depois que ele sai do invisível, recebe velocidade de ataque O W, ele arremessa um barril aí que explode e coloca dois acúmulos de veneno causando lentidão O E é mais ou menos parecido com aquela skill da Kalista, né? Você vai pondo acúmulos no inimigo E você causa um dano por cada acúmulo que você tiver E a ultimate Por sete segundos o Tweet ganha alcance Ganha dano E seus ataques Disparam os perfurantes Então você atravessa de um pro outro Você pode pegar aí em linha Tweet não é o tipo de AD Carry que eu curto muito Porque ele não tem escape E ele começa com um dano muito baixo E nós estamos com um problema sério aqui Que nós estamos com Com um Panteon Um Panteon de suporte, cara E o Panteon ele tem esse pulinho chato dele É por isso que eu torço o Tweet pra Vamos ver aí como é que, o que que sucede aqui Pra salvar a minha bunda Vamos matar mais uma creepzinha aqui Mas vai ser chato isso aqui, hein Vai E o vagabundo vai ficar fazendo essa putaria direto É, ele só vai fazer isso, né Na verdade Essa aqui é a merda Opa Minha filha já tá chorando Eita pau O Nicolai Só pra não perder o costume E eu tô errando muito Eu não consegui me acertar com o farm do Tweet ainda Ele tem esse dano base dele mais fraco E eu tô me perdendo bastante nele Porra O cara tá folgado, mano Tá, cara, tá Tô com 9 de farm, pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá que vai Pronto Vou matar isso aqui pra gente Pegar o level 3 já Opa Opa Vai, mas a gente vai acabar com isso aí em breve Ah, sim Deixar de ser Opa É Faiu Queria que eles dessem mais uma avançada aqui O Amumu tá aqui perto Deixa eu dar uma parecida aqui O que é que eles dessem mais uma avançada aqui Qualquer coisa se ela vier Eu já dou um stun nela Que coisa linda E ela não vai sair daqui Sabe disso, né É, mata, mata aí Porque não vai dar pra eu matar não Vai demorar um pouquinho Eu tive que pedir pro pessoal aí Deixar a gente jogar na botlane É De falar que eu ia gravar Porque senão o pessoal não ia deixar a gente jogar não É porque você me perguntou se eu gravei isso Mas foi um bom começo de jogo O Panteão perdeu muita vida com o veneno meu Oi Ah Xiii, mano Melhor te levar essa leva aí também, ó Sim Até usar essa poção de vida Porque é a eventualidade É, ele tinha que ter voltado Mas o Duque não dava pra perder tudo aquilo de Creep Ela voltou com o quê? A picareta? Voltou só a picaretazinha Ele tá, oh, viadinho ali É, oh Peraí, acho que dá O Mumu vier Vai pegar nível 5 aqui Oh, quase Olha o Mumu aí, ó Então, o Mumu chegando aqui A gente consegue talvez fazer alguma coisa Ai meu Deus Não, não Ah, eu fui Vai, ai Aí, boa Linda Ah, deu, deu Tô bom demais Puta vida Show Eu vou voltar pra Torre aqui Porque tem uma Evelyn daquele lado, né Então Já viu Quando tem uma Evelyn do lado de lá É muito importante você não ficar dando recalme em cada lugar Porque se a fila da mãe chega Pega os prevenidos, já era Bom Vamos aqui pra espada do rei É o item core aí do rato Eu sinceramente não gosto muito Não sou muito fã não Mas, né Faz parte Tem que ter, tem que ter, tem que ter Tem que ter Eu prefiro ainda Começar com o velho Bom Gumi Mas tá bom Vamos lá Eu vou por uma Você vai por pink aqui? Ah, vou botar em breve Não, então deixa que eu ponha ali Ah, coloca aqui, oh Sim, sim, sim Aliás, eu já vou lordar até o Coisa aqui, oh Sim Minha guarda se você tiver com pink guarda Que eu vou colocar aí embaixo Deixa eles avançar O pessoal deve estar Puto pra caramba lá Porque Já morreu duas vezes Somente a Jinks Ah, tem que comprar aqui, Tuti? Não, pera aí Deixa eu estar acabando o meu horde ali Eita pau Boa Boa Eu vou ver Você acerteu de quem tava ali? Ah não, sim, sim Deixa Quero ver se eu te pegar Você vai querer dar dive na gente mesmo, é isso? Tô sentindo Mas vai, coloca o óleo no coração Eu não tô fumando porque eu queria pegar nível 6 Só tô muito pouco Aí, agora vai Eu peguei já Ah, caralho Ah, sumiu aqui um pouquinho Eu ponho a ward aqui embaixo Ah, os brother aqui, oh Tá, só vai Bora Bora Chegando invisível Ah, estoura, estoura Já estourei Boa Linda Fica na mão aí Ops Ops Cuidado, cuidado Agora Tô saindo já Aqui tem uma pink Dá pra Vou recuperar um pouco de vida aqui nos minions Olha E é isso aí O negócio ainda dando muito bom Por isso que eu trouxe um suporte de piso aqui Tem que ser um suporte de preferência que consiga segurar o tranco Porque Twitch É, o Twitch ele é muito fraco no early dele E ele não tem escape Isso prejudica bastante Bom, vamos embora aqui, vai É, focando sempre no E, tá gente Que é a skill aí que dá o O dano no puxanzinho Então Sempre bem focado Focando sempre no E E aí eu já fecho a espada do rei Coisa linda E vamos pro dragão E vamos pro dragão Ah, eu acho melhor É, mas não, eu não sei não Não sei se os caras pegam algum lado ali Sim Melhor eu vim aqui pra cá A gente pega ele de novo Eu já tô de espada do rei A jeans ainda tá de picareta Pô, vai, 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 vai Aproveita, meu filho Vem, vem Ô louco, ô louco Agora sim A gente vai E vamos agora pro dragão Lindo Gente, isso é o caminho mais fácil Depois que seu time já tá Igual aqui Nós não pegamos muita kill Na bot lane É, você continuar forçando Porque Bom, aqui no rato não tem O mesmo Ó Boa Uuuu Vamo lá, vamo descer Pegar o O Jorginho Opa O Jorginho Avisar que miou aqui E miou, não matamos, né? Vamo ficar aqui ó, já na espreita aqui ó Tá, pera aí Aí eu vou já no invisível Pera aí, deixa ele avançar um pouquinho Tem torre ali ainda Tem torre ali ainda Ah, eu vou no invisível Ó, ativei o invisível Vai Fora Ô, louco Invencível Isso aí Fica tomando dano meu Ela vai vim pra cima mesmo? É isso? É... É, como a gente imaginou O Panteon ia ficar enchendo o saco Até level 3 ou level 6 Mano, eu vou jogar o meu ult nela, hein? Ahn... Vai ver a dive, mano? Ahn... Deixa eu comer um biscoito É... É... Tamo com 12 minutos Será que ela vai avançar? Ela não vai fazer isso, né? Vai Invisívelzinho Ahn... Ahn... Oi, Tuti Opa... Três segundos pro... Ah tá! Ah tá! Gente... É... Pelo amor deus, eu... Já falei em outros vídeos Eu... Meu meio suporte é Leona E... Numa lane Que... A Leona tá conseguindo fazer muita coisa Que a lane da Leona tá ganhando Gente, não fica marcando o topo Pelo amor deus! É pedir pra tomar uma ult E... E uma lança na cabeça Ó... Fechar a bota já aqui E aí eu vou... Eu vou pro Gumi, cara Eu sou... Isso, tá valendo Acho que tá bom Vai pro Gumi, tá bom Ahn... Não sei se a build certa pro rato Eu não jogo tanto pro rato Vou fazer uma capa de crítico Senão eu queria fazer dano Ahn... Na próxima volta eu faço dano, vai Vou usar o Invisívelzinho aqui pra andar mais rápido É... Uma dica bacana aí Que eu aprendi com... Pessoal É... Você nunca leva... Evite levar a torre Principalmente se você tiver ganhando a lane Nunca leve a torre antes dos 15 Tá? Você tá ganhando a lane A lane é sua e tal Então você vai acabar... Segurando eles não um pouco Isso é farm É mais farm pra você poder farmar E tudo bem Opa! Ae, boa! Nem sei como eu tô de farm Essa altura do campeonato Deixa eu ver aqui Tá bem, mano 7-6 A minha tá com 7-7 A gente... A gente... Eu ataco sim, não farmar bem ainda A gente tem que fazer isso É... É... Mas se focar muito em team fight Dá nisso Eita, o cara tá descendo O Zed? Como é que você vai fazer aqui uma hora dessa? Ah, Leblanc, Leblanc. Ah, não. Não deu certo. Ah, sem fé. Ah, meu Deus. Uma Evelyn. Só estourar. Ah, manda ver. Ô, louco. Ih, chegou um Yasuo aqui. Chegou um Yasuo. Nem sabia que tinha Yasuo no time adversário. Tem. Eu também não sabia, não. Sabia que tinha, não. Ui, pegou. Ah, ixi. Batei pra recuperar a vida. Vai, vai batendo. Desceu, tá bom. Ó, o Fizz desceu também. Rapaz, a botlane tá... Tem que tomar muito cuidado com o Evelyn. O pessoal saiu brigando lá pelo meio. Estão atrás do Yasuo. Aí, ó. Jogando muito. Falando certo. É só ter falado que você vai gravar, o time joga muito. Vou fazer isso sempre. É, bicho. Agora, estamos aí já com o passado dos 15. Agora é uma boa hora pra começar a levar a torre. Só aqui pra ele... Opa! Pra ele ficar esperto. Ele vai vir querer estunar ele e tal, aquela coisa toda. Na verdade, ele devia ter voltado o base já, né? Mas tudo bem. É, vamos com o seguinte. Levar isso aqui. Levar isso aqui. Olha, o rato... O rato não peixe tá jogando pra caramba. Opa! Nossa! Não, 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 não. Esses caras tão loucos! Ah, eles foram mesmo, velho. Vai, sai, 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 sai. É, não tinha minions, não era uma... É... Uma boa ideia. É, eu também não achei não, mas acabou dando certo. Então, tá bom. Deu certo. Eu vou melhor a gente ir embora, vai. Tô com uma torre aqui. Não tem problema se a gente perder a torre agora, nessa hora. E a sua, né? Blanc, se eu acho melhor que eu vou azar. Deixa cair, deixa cair. Deixa cair, não tem problema não. Nós já fizemos tudo o que nós queríamos fazer. Agora nós vamos com o dano massivo. Ah, não sei o que tem gente que vai falar assim. Pô, TK, mas pro rato você faz... É... Como chama o outro item lá? Iomos. É, Iomos, você faz o... Pô, cara, muito coisa. A Huricaine. É, a Static e tal. É... Eu sinto muita falta de dano no rato. Eu realmente sinto muita falta de dano. Eu começo a fazer a espada do rei porque é o item core dele e tal, Mas eu, eu gosto demais do Gumi. É, eu acabo não jogando... Exatamente como deveria se jogar com ele. Que é no... No veneno. O veneno dele dá muito dano. O que foi? Olha lá. O cara vai fazer dragão? Ah, larga pra eles. Vai não, vai não. Bobeira. Ai, mano. Manda ver, velho. Triple kill do ratinho. Respeita. Agora eu dei uma de BRTT agora. Ah, tu joga muito. Aí. Mas, gente, não vá pensando isso, que você consegue fazer uma coisa dessa. Não simplesmente porque eu tô jogando muito e tal e tudo mais. Isso aí tem o time, tem a composição do time. Você tem uma Leona protegendo. Você tem um Fizz pulando ali nos caras. Tudo isso faz muita diferença. Então não é só o jogar com o Twitch. Se tivesse uma outra composição, por exemplo, eu gosto que tenha um suporte tanque, tá? Essa é a minha preferência. Mas se tivesse que nem... Eu joguei alguns jogos e tinha... A Jana, Nami e tal. E aí eu tenho que ser a linha de frente. Gente, eu não consigo fazer nada. Eu fico muito perdido. Não consigo jogar direito. Mas isso é um estilo meu. Algo meu não é algo do campeão. Então eu acabo jogando diferente com o Twitch. Eu acabo jogando mais no dano mesmo, massivo. Não tanto nos venenos. Mas é muito importante porque o contaminado dele aqui, o meu já tá dando 35 com 35, 70 por acúmulo. Então você faz a conta aí que até 6 acúmulos, deixa eu ver. Até 6, os acúmulos são 6, né? Que é pra dar o máximo. Ui! Então ele dá um... Você põe 6 vezes. Isso daí é um LeBlanc aqui. Ixi! Peraí, eu tenho que colocar os Vard aqui, ó. Não tô colocando... Ah, peraí. Esse suporte, meu. Hum! Se eu quiser chutar, dá até pra ser pego. Olha lá. LeBlanc é... É uma peste. Vamos pra... Fator do top, vai. Vamos ver se não tem ninguém por aqui. Ah, é o vermelho aqui, ó. Opa! Eu gosto muito disso, hein. Roubar vermelho. Vamos levar. O filho vai ficar ali na... Ah, tá. Ah, eu não vi a ult dele. Consegui. Não, Fizz. Onde você vai? Ixi, agora foi pro saco. Puta merda. Agora foi todo mundo pro saco. Ixi, agora... Ali não, a posição não tava muito boa não mesmo. Ixi. Bom, vou fazer esse item aqui, crítico. Bom, perdemos a torre do bote. E pôs toda... Toda... As T1... Vixe, falta não. Não levamos nem a T1 ainda do bote. Não vamos levar aquela T1 do bote lá. Ixi, é mesmo, né? Deixa eu comprar aqui logo. Tô, né? Vai ter uma LeBlanc ali. Sem correria. Sem pressa. Se eu tô fazendo aqui não é bom. Tá todo mundo sumido pelo mapa. E o bobão aqui tá... Matou. Matou ainda? Bonito. Eita, vai matar o outro também. Vai não. Atrás aqui. Vem, Tucci. Vem, Tucci. Vai, mas... Opa! Fiquei... Opa! Fiquei, Fiquei, Fiquei. Vai. Mas é... Suporte, gente. Suporte. Você ter uma Leona no time é... É bom demais. Vamos levar aqui, ó. A bot lane. Vamos ver se não tem ninguém aqui esperando a gente. Botar aqui um arzinho aqui, rosa. Rapaz, eu tô 15 e 1. Ô, louco. Ixi. Eita. Essa me explode. Vamos vazar daqui. Ó, dragãozinho. Ah, sem breve. Vou botar esse arzinho bem aqui. Opa! Vai, eu fico com o Jorginho aqui. Não acho uma boa ideia fazer isso, não. Ixi. É. Cadinhas. Tem um campeão, dono de doido ali. Sai daí, Muzinho. Sai daí, Muzinho. Vamos pro dragão. Vamos pro dragão. Vamos pro dragão. Dragão. Só faz o zone. Boa. Levamos. Vamos pro meio. Uma coisa importante é descer. Você sempre chega por último. Sim. Caramba, os minos ali, não vi, ó. Vamos, vamos, torre, torre, torre. Ah, vamos, vamos, mid mesmo, porque... Torre. Torre. Focar. Focar o Nexus. Torre, torre, torre. Vai matar ainda? Olha o Panteon. Aqui, aqui. Volta, aqui. Opa! Só na ult, aqui. Tá achando que a minha vai bater nesse fizz. É. Vamos, pa. Olha lá. Olha aí. Ai, eu acabei de fazer uma cagada agora. Não faz ideia. Eu já fiz... Ela sentindo, velho. Você não sabe que cagada que eu fiz agora. O que que isso foi, Mish? Ai. Ai, aqui. Olha aí. Oi. Ô, louco. Meu Deus. Não consigo botar base, eu quero dar B. Você talvez botou no base e... Meu, derramei vodka no teclado. O que é isso? Caiu aqui na hora, velho. Eu tava bebendo aqui. Bom, fechei o ônibus. E aí, vamos vender as potes de HP. Vou pra Static. Vambora. O pessoal vai pro barão, Lutut. Vamos... Ai, foi mal. Ah, peraí. Mas vai ter que segurar isso aqui. Deixa eu dar uma assoprada aqui no teclado pra não dar merda. Espero que não pare e funcionar igual aconteceu com o outro. É, tentaram ver se a gente tava aqui. O motor de espada do rei vai descer muito rápido, Silvio. Se quiser voltar base, né? Ah, eu vou voltar base com o rapidão. Voltando mais rápido e eu já vou... Vai com o bot lá. Vou com o bot. Fechar a bola aqui. Ó o ratinho. Uh. Essa não é a melhor bota para decarry, mas o jogo está bem tranquilo, então acho que a evolução é a vermelha que você usa para decarry, que é para você decarretar melhor. A gente que prefere vermelha, está todo mundo sumido, aonde que morreu, lá no top? Também exagerou um pouco. É, sobe um pouco para a cabeça. Dois no top, um no meio. Vai levando aí. O cidadão chegou aqui, já beleza, fico mais sossegado. Se tem alguém ali, não. Boa. Vamos levando. Tô louco, essa leona é muito nervosa. Ai, sou. Ai. Os caras vieram com fé e golfe aqui. Opa. Mostra quem é que manda porra aí. Opa. Aqui não, filha. Ah, qual é? Opa. Cara, fica muito. Ai, me ferrei. Ou não. Nada como de suporte. Bom, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. é. Se você está vendo esse vídeo, 쯤 bem, não é muito pra mim a praia jogar de Twitch. O Twitch, você precisa ter um suporte, é, adequado pra ele, porque ele não tem escape. Então não dá pra você querer fazer com qualquer suporte. Caramba, tô suando pra caramba. E... Mas o bicho quando fica forte Qual que é a Decaron, depois que pega bastante kill Vira um demônio no jogo Bom, é isso aí gente, espero que tenham gostado Se você Tá vendo esse primeiro vídeo meu de ADC Olha lá, começa lá no vídeo de Graves Como jogar de ADC, tô ensinando lá Bastante coisa com o que eu comecei jogando de ADC Fala Tute, o que acontecia quando eu pedi ADC Tute, tu só queria me matar Porra Se jogava em todo mundo, aí fazia bonito Não, fazia não, fazia feio Mas tá aí Gente, era feio, eu realmente não conseguia jogar de ADC Quando eu falo que ia jogar de ADC, o pessoal já Ferrou, perdemos E é hora de conseguir Melhorar bastante nessa questão Beleza gente, curte aí o canal Curte lá no Facebook a gente Tute, manda aquele abração aí pra todo mundo Falou galera, valeu, obrigado Até a próxima, fui